Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a como colocar o tema aí do Google Agenda em escuro. Então se você quer aprender, continua até o final do vídeo. Primeiramente você vai entrar no Google Agenda e você vai clicar lá em cima nos três tracinhos do canto superior esquerdo. Quando você clicar, você vai aqui nessa parte de baixo, em configurações e você vai agora nessa opção aqui chamada geral, a primeira. Agora você vai em tema e você vai colocar escuro. Quando você clicar automaticamente, ele já coloca aí no tema escuro. Prontinho, já conseguimos modificar o tema do nosso Google Agenda. E o nosso vídeo de hoje foi esse, bem rápido. Mas eu espero que tenha sido útil pra você. Se foi, coloca nos comentários, deixa o seu like e se inscreve no canal pra ajudar a gente. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.